Não foste nessa de chamar Vanessa, esta linda menina E então esta música? Eu quero que tu batas só palmas, e que dança aqui para mim? Pode sair? Pode sair? Dá cá um beijo, dá cá, dá cá Dá cá um beijo, não sejas mal Não sejas mal, não sejas louca Dá cá um beijo, não é tua louca Dá cá um beijo, dá cá, dá cá Dá cá um louca Não sejas mal, não sejas mal Não sejas louca, dá cá um beijo, não é tua louca Isso! É um beijo! 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 É um beijo!